A Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina hoje. O reajuste passa dos 2% e é o segundo somente nesta semana. Repórter Melissa Alcântara fala ao vivo de um posto de combustíveis de Rio Preto e tem uns detalhes pra gente. Mel, boa tarde pra você. Diz o seguinte, de quanto foi esse aumento nas refinarias? Olá, Jéssica. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, o preço do litro da gasolina foi de R$ 1,96 para R$ 2,01. E como você disse, esse foi o segundo reajuste em apenas alguns dias, menos de uma semana. A gente fez, inclusive, reportagens mostrando que na quarta-feira já tinha tido um reajuste de 0,74% e agora outro, não é? Pega o consumidor mesmo de surpresa. A gente convidou o presidente do Sincopetro pra falar aqui com a gente, explicar um pouquinho dessa situação pro consumidor. Quando chega esse reajuste e de que forma ele chega? Bom dia. Bom dia. Nós estamos vendo que a política de reajuste da Petrobras, ela se absteve somente para o diesel. Então, vocês estão vendo que no caso da gasolina, somente essa semana já tivemos o segundo reajuste. Lembrando que esse reajuste da gasolina, ele só vai chegar aos pós a partir do momento em que esse abastecimento por parte das distribuidoras se normalizarem. As distribuidoras pediram aquele prazo de 10 dias para que o mercado pudesse ser reabastecido, uma vez que o número de postos é muito grande, o número de cidades também é muito grande. Então, neste momento, a gente está tentando colocar a situação em ordem, mas ainda leva alguns dias para que a situação entre na normalidade. O que o consumidor pode esperar? De quanto seria esse aumento na bomba? Olha, praticamente esse aumento nas refinarias, ele foi algo em torno de 3,2%. Esse aumento passará para a distribuidora, e aí sim a distribuidora jogará algum reajuste para os postos revendedores. Então, como a gente não recebeu, a gente tem que aguardar para ver qual vai ser o impacto. Em relação ao diesel, nas refinarias, o preço do litro do diesel, R$ 2,10. Agora, com essa medida do governo de diminuir R$ 0,46 por 60 dias, já chegou na bomba, não chegou? Como é que está essa situação? Olha, na cidade de São José do Rio Preto e na região, nós ainda estamos sentindo bastante a falta do diesel. Mas em algumas cidades, perto de Paulínia, perto mais próximas de São Paulo, nós já temos notícia de que o diesel já chegou, já chegou com desconto, e os postos estão passando esse desconto para os consumidores finais. Quer dizer, aqui em Rio Preto, em algumas cidades, já tem essa medida de R$ 0,46 a menos, mas o consumidor não o encontra, por conta de toda essa confusão que teve nesse meio tempo, teve esse desabastecimento. Exatamente. Como eu acabei de citar para você, a gente ainda está naquele processo de reabastecimento dos postos, de normalidade entre as cidades. E isso ainda leva alguns dias. Então, todo esse processo de abastecimento, não só da cidade de São José do Rio Preto, da região, mas do estado de São Paulo e do Brasil, ainda leva alguns dias. E em relação a essa política de preços, de reajustes, de acompanhar o mercado, o consumidor tem que se programar para isso mesmo, pelo menos a curto prazo. É isso que vai acontecer? Essa é a nossa realidade? No caso do etanol e da gasolina, nós estamos vendo que a política da Petrobras não mudou. E eu também acho que o governo não vai mudar. No caso do diesel, o governo se comprometeu a fazer o congelamento pelo prazo de 60 dias. E até o fim do ano, os reajustes serão mensais. Vamos ver, temos que aguardar para ver se o governo realmente vai adotar e manter essa política. Então, ok. Muito obrigada pela sua participação. Está aí, Jéssica. Voltamos com você. É bem como você disse, né, Mel? Depois dessa greve toda, realmente os reflexos continuam e os consumidores precisam se readequar à atual situação. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.